Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. Medical TV. Na realidade, a hipertensão arterial está muito longe de ser um número. O número reflete o que está acontecendo de errado dentro do nosso organismo. E aí, vários e vários fatores são modificados e mexidos. Portanto, o nosso organismo se desorganizou diante de uma hipertensão arterial. O coração está tendo alguma coisa. Os vasos circulatórios também. A parte renal, endócrina, com seus hormônios. O volume dos vasos. A parte neurológica. Enfim, há uma mudança completa de vários mecanismos, que são chamados mecanismos reguladores da pressão, que começam a se alterar no sentido negativo. Então, a hipertensão arterial não é só isso. Está alta, trata e tudo bem. Não. Consequências gravíssimas da hipertensão arterial. Doenças cerebrais, como a chamada encéfalopatia hipertensiva, e o acidente vascular encefálico, que é o popular derrame. Podemos ter alterações das vistas, levando comprometimentos retinianos muito sérios, principalmente naquela situação, hoje em dia, bem mais rara, chamada hipertensão arterial maligna, que é uma hipertensão que evolui muito rapidamente, e se não tratada em cinco, seis meses, liquida, infelizmente, com a vida da pessoa. E a hipertensão, especificamente quando ela é leve, especificamente leve, a moderada, que são categorias que nós colocamos, ela não causa sintoma, e a pessoa não tem como identificar isso, porque ela está com a pressão alta. Quando ela provoca sintomas é quando ela já está alta, numa classe de moderada, severa, e por alguns dias seguidos. Aí as pessoas têm sintomas que os mais comuns são uma dor de cabeça, uma cefaleia, como a gente chama, pulsátil, ou a pessoa tem uma certa tontura, eventualmente tem algumas manchinhas cintilantes, que a gente chama de escotomas, a pessoa fica com uma dificuldade visual. Então, nós não temos um arsenal, ou algumas ferramentas de diagnóstico muito amplas. Na realidade, são poucas. Quando a pressão é realmente muito alta, num estágio severo, aí sim. A sintomatologia é bem significativa, bem importante. No ano de 2010, eu comecei a sentir uma tontura, e fui medir, fui resolver medir a pressão, porque eu achava que a pressão estava baixa. Quando eu cheguei na farmácia, ela estava super alta, e aí é que eu comecei, procurei o cardiologista para fazer os exames, para ver o que tinha acontecido. Como meu pai e minha mãe já tinham histórico de hipertensão, foi diagnosticada, então, a hipertensão, e eu comecei a fazer o tratamento. Primeiro, claro, com a medicação, e depois fazendo exercício e com uma reeducação alimentar. Sendo que agora, que eu já perdi peso, com uma nutricionista, já reduzi a medicação pela metade, e fora o exercício físico também, que tem que fazer para poder reduzir a pressão. Eu tinha, desde os 28 anos, muita enxaqueca, de ir para o plantão, no mínimo, duas vezes por mês, fazendo medicação na veia. E não me identificava o porquê. Não tinha, fiz os exames, não tinha nada aparente. Aí, que eu fui descobrir que era da pressão alta, a enxaqueca, comecei a tomar a medicação, e não tive mais, faz dois anos que eu não tenho mais, nenhuma dor de cabeça, enxaqueca, nada. E o meu estilo de vida agora, com exercício e alimentação controlada, pouco sal, muita fruta, ela diminuiu, minha vida é normal. A obesidade pode levar a hipertensão e o diabetes. Então, é muito importante a questão do peso, da gente reduzir o peso, porque já existe estudos e até na prática a gente vê o paciente reduz peso, reduz a pressão. Então, às vezes, até pode tirar, acabar tirando a medicação pela redução do peso. É muito importante também pensar na questão das crianças, que a gente tem que cuidar muito a alimentação deles, principalmente a questão do salgadinho, do refrigerante, que as crianças adoram, mas é um veneno. Tem muito sal. Outra coisa que tem muito sal é a questão dos temperos prontos. Então, tipo, esses que têm glutamato sódio, que a gente utiliza para dar aquele sabor com amor lá, da alimentação, ele é muito rico em sódio e gordura. Então, a gente tem que cuidar disso, principalmente, a gente começa com as crianças, pensando porque hoje em dia a gente tem criança com excesso de peso, o que era comum antigamente era criança desnutrida, hoje a gente tem muita criança com excesso de peso, e já começa a aparecer a pressão elevada. Isso é por quê? Uma dieta rica em gordura e sal. Então, a questão desses salgadinhos e biscoitinhos, enfim, deveria ser, no máximo, uma vez por semana. Então, combina com o filho, né? Uma vez por semana está liberado alguma guloseima. E o sal é um dos dogmas da hipertensão. Ninguém mais no mundo discute se o sal é importante ou não é importante na gênese ou no aparecimento da doença hipertensiva. Sim, o sal é um agente causal importante na hipertensão arterial. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, ingerimos uma média de 12 a 14 gramas de sal nas refeições do dia ou em 24 horas. Às vezes, num simples churrasquinho, nós comemos 12, 14 gramas de sal. Quando o ideal seria nós mantermos uma dieta em torno de 6 a 8 gramas de sal nas 24 horas. Os pacientes hipertensos controlados são aqueles que estão tratando regularmente, que usam medicação e que fazem o seu tratamento de forma adequada, controlando dieta, fazendo atividade física. Esses pacientes, eles normalmente não têm restrição de atividade física, podem fazer qualquer tipo de atividade física. Existem variações, tem algumas medicações para hipertensão que elas mantêm a frequência cardíaca da pessoa baixa em função, a gente chama de beta-bloqueador, mantém a frequência mais baixa. Essas vão alterar a diferença da resposta em função da diferença da resposta ao exercício pela frequência cardíaca. Essas pessoas, então, a gente, quando vai controlar, por exemplo, algumas pessoas usam aqueles frequencímetros para controlar sua frequência cardíaca durante o exercício, tem uma tendência a ter a frequência cardíaca mais baixa. Os hipertensos controlados também devem ter cuidado com atividade de musculação. Com musculação, normalmente, quando vai se fazer força, a gente realiza aquelas manobras de valsalva, quando a gente faz força e tende a respiração, que isso tende a elevar a pressão arterial. Então, é um exercício que tem que ser feito com cuidado e procurar controlar a respiração durante a atividade. O paciente hipertenso não controlado, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um médico para controlar a sua pressão com medicação de forma adequada. E daí, então, posteriormente, vir para a atividade física. O exercício, o que vai causar na pressão normalmente? No indivíduo saudável, a pressão máxima tende a subir de acordo com o esforço que é feito e a mínima tende a ficar estável ou até ir diminuindo se a pessoa é bastante estreinada. Enquanto que no hipertenso, normalmente, sobem ambas as pressões, tanto a mínima quanto a máxima durante a atividade física, principalmente se ele não tiver a pressão controlada. Ah, eu tive uma crise que quase entrei em coma, né? E foi dado a volta. Graças a alguns médicos, um pouco de dieta. Sabe como é que é alimentação, medicação. Eu sei do hospital tomando 12 tipos de remédio. Hoje, atualmente, eu tomando 7. Nós temos uma gama de medicamentos úteis para tratar a hipertensão hoje em dia que nem sempre, isso também é importante dizer, nem sempre o primeiro receitado poderá ser aquele mais indicado para os mecanismos de hipertensão do indivíduo. Nem sempre. Mas, de qualquer maneira, nós podemos estabelecer trocas de medicamentos ou associação de medicamentos. Bom, esse grupo não funcionou bem, mas talvez este medicamento deste grupo, associado com outro, faça um efeito de sinergismo, eles se somem e um complete o outro. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas têm um ritmo de vida bem acelerado e acabam não se alimentando em casa, pelo tempo, enfim. Então, a questão do fast food, de comer fora, acaba agregando uma comida rica em sal, ou, às vezes, um lanche. Isso acaba levando a dificuldades na questão até do peso, então, tem ganho de peso, que pode elevar a pressão. Então, a gente tem alguns cuidados que a gente pode tomar para poder evitar a pressão alta ou a hipertensão arterial, que seria o cuidado com os alimentos. Então, a gente não tem noção, às vezes, do que tem um monte de sal, que seria o sódio, que é o refrigerante, enlatados, então, salsicha, salame, queijo, aqui o pessoal, que é da Serra, gosta bastante. E isso é uma coisa que eleva bastante a pressão, a questão dos alimentos gordurosos, das frituras, que, às vezes, não está embutido sal, mas também a questão da gordura. E a gordura, quando consumida em excesso, ela acaba entupindo os vasos sanguíneos e elevando a pressão. Então, a gente tem isso também para cuidar. Especificamente, a Organização Mundial de Saúde diz que o homem, acima dos 45 anos, em torno de 45 anos, se ele não tiver fatores importantes, já tiver algumas indicações familiares, por exemplo, muito importantes disso, ele deve fazer um check-up cardiológico, que inclui essa avaliação de pressão, e um check-up urológico para ver próstata. A mulher, depois da menopausa, deve fazer avaliação cardiológica também, porque a mulher, desde que inicia a atividade sexual, tem que fazer avaliação ginecológica. Então, essas duas avaliações são responsáveis por detectar isso. Mas, obviamente, que, digamos assim, quando você está na sua meia-idade, por volta dos 35 a 40 anos, as pessoas já devem se avaliar, fazer check-ups clínicos de vez em quando, e o médico vai dar uma olhada na pressão. E ela é uma assassina silenciosa. Por quê? Porque a maior parte dos pacientes que têm hipertensão arterial, ele não sabe que tem pressão arterial elevada. Então, às vezes, ele tem sintomas banais, comuns, como uma dor de cabeça. Ele atribui isso a uma causa qualquer, toma um analgésico, passa e a doença continua evoluindo. Então, assim, como é que se faz a prevenção da hipertensão arterial? Verificando, pelo menos duas vezes por ano, a pressão arterial. Medindo. É uma medida simples em dolor, feita em qualquer ambulatório, em qualquer consultório, em qualquer postinho. Se os níveis de pressão estiverem alterados, opa, acendeu a luz vermelha, sinalizou que nós estamos diante de um possível problema. É uma doença que mutila e mata milhões de pessoas no mundo. Então, o que a gente percebe é que existe, apesar de todo o trabalho médico, de todo o trabalho institucional dos órgãos de saúde, é um trabalho muito abaixo daquilo que deveria ser feito no dia a dia, para que as pessoas entendessem e cuidassem da pressão alta. Hipertensão arterial contribui também para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, já que ela gera a chamada cardiopatia hipertensiva, quando o coração aumenta a sua musculatura, porque precisa fazer mais força contra a resistência dos vasos, daí a hipertensão. E com isso, se estabelece uma doença cardíaca provocada unicamente pela hipertensão, que é o aumento da área cardíaca. Então, resumindo, hipertensão arterial, fumo, colesterol elevado e diabetes, são os quatro grandes vilões maiores para o nosso coração. Portanto, vejo que o nosso assunto de hoje, a hipertensão arterial, está colocada dentro desses fatores de altíssimo risco. Menciono de passagem pelo menos quatro fatores menores, já que citei quatro maiores. A obesidade, o sedentarismo, falta de exercícios, a hereditariedade, que essa não tem como nós nos desvincularmos, porque recebemos nossos DNAs, é genético, e evidentemente também que o estresse. O estresse, sim, existe um mecanismo neuromoral, neuroquímico, que produz alteração da pressão arterial. Por quê? Porque numa situação de estresse, nós temos no sangue uma liberação maior de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Essas substâncias são vasoconstritoras, elas são também taquicardizantes, elas aceleram o coração e produzem uma constrição no diâmetro dos vasos. E isso produz hipertensão arterial, sobretudo quando existe um estresse crônico. Quando é que nós nos preocupamos com o verdadeiro estresse que pode nos infartar? Quando é um estresse agudo, muito violento, que está nos agredindo muito, e dos quais nós não podemos nos livrar, porque estamos vivendo uma situação extremamente difícil para nós mesmos. Então, esse estresse forte, agudo, que não nos abandona, pode trazer uma tensão emocional tão grande que vai explodir no infarto. O que nós podemos fazer para minimizar o efeito do estresse? É nos darmos de presente uma situação em que nós possamos oferecer ao nosso organismo algo que se contraponha ao estresse. Exercício físico e atividades de lazer que tragam realmente prazer. Leitura, cinema, pescaria, passeio, coisas que tragam relaxamento, prazer, sensação de bem-estar. Médica ao TV, a vida e a medicina. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, pra vida inteira. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. A Clínica Sul Diagnósticos, por imagem, possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos, por imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. O Fátima Educação, através da Faculdade e da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Evite tomar banhos com água muito quente. Isso elimina a camada natural da gordura da derme, provocando ressecamentos, gerando irritações e também caspa. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Caxias do Sul. Doutor Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. CRM 27-080. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos. Fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Doutor Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 24-07. Na verdade, o maior problema que a gente tem é justamente o trânsito. Veja só, a gente acaba deslocando três unidades de bombeiro para um chamado de incêndio de residência. nos arriscamos, fazemos o trânsito se abrir, pode haver algum acidente, tanto com as guarnições de serviço, quanto com algum pedestre, porque a gente desloca com velocidade, para chegar rápido, para poder atender, e não é nada. Medical TV. A vida e a medicina. Música O grande problema que os ouvintes, os telespectadores têm que ter claro é que 85% das pessoas que têm pressão alta não têm sintoma. Sintomas comuns são dor de cabeça, tontura, às vezes, taquicardia, acho que a maioria já sabe. E o mais grave ainda, que pessoas que têm doenças renais, cujo sintoma, talvez, o mais comum seja subir a pressão, não sentem outra coisa. O tratamento se baseia sempre num composite, uma composição de duas estratégias. A primeira estratégia que a gente coloca é sempre a estratégia não farmacológica. É aquela estratégia em que não existe o uso de medicações. e para essa, em geral, a gente elenca três a quatro atitudes, que é normalmente baixar peso e a gente sabe pelo último censo que 50% da população brasileira está acima do peso. Baixar peso, fazer atividade física, restringir o sal de forma radical, de forma intensa e fazer uma reeducação alimentar. Há pacientes em que o paciente chega ao consultório, ele é hipertenso, ele é obeso e nós conseguindo controlar o peso corporal desse paciente, nós conseguimos automaticamente controlar a hipertensão sem necessidade de nenhum remédio, de nenhuma droga anti-hipertensiva. Então, o que estava tendo um impacto direto na hipertensão arterial deste paciente era o excesso de peso. Então, é bem importante a gente pensar numa dieta equilibrada, numa reeducação alimentar, que seria, no mínimo, cinco porções de frutas e verduras ao dia, consumir bastante água, alimentos ricos em cálcio, mas evitando a gordura, então, leite desnatado, semidesnatado, um queijo tipo Minas, uma ricota, consumo elevado de carne também não é interessante, então, a gente comer, no máximo, dois bifes por dia, seria o tamanho adequado, evitando também que seja a fritura, então, carne grelhada, assada, e também a questão da quantidade de sal. A hipertensão, essa primária, que é a grande maioria da população, é genética, nós não temos que fazer, só tratamento. A hipertensão secundária, nós temos que fazer diagnóstico precoce, então, tem que procurar o médico. Prevenção é você não se expor ao excesso de peso, ao excesso de sal, a uma alimentação errática, não ser uma pessoa sedentária e você vai estar colaborando com a sua saúde e com aquilo que a gente chama de uma satisfação, uma alegria em viver.